Está acontecendo hoje aqui no pátio do Posto Machadão, saída para a cidade de Pimenta Bueno, um evento que é o quinto projeto Saúde do Caminhoneiro. O projeto visa proporcionar saúde e atendimentos rápidos para esses caminhoneiros que quase não tem tempo de ter esse acompanhamento durante os trabalhos na estrada. Nossa é a quinta edição do Saúde do Caminhoneiro, nós estamos aí com atendimento, todos os atendimentos que a gente tem disponibilizado nos outros anos, temos alguns parceiros a mais, que as pessoas cada vez mais vão aumentando o fluxo de parceiros e serviços envolvidos. Então hoje nós vamos ter que, desde triagem, fazer teste rápido, teste glicêmico, consulta médica, atendimento, orientação odontológica, distribuição de kit de odontologia. Tem a parte aqui do SESI que está com a parte de massagem, fazer um relaxamento. Então nós temos aí o serviço para ser oferecido a esse caminhoneiro, a esse trabalhador, que em nenhum momento para para cuidar da sua saúde. É importante, é importante que a gente trabalhe o tempo todo, quase não tem tempo. Uma ação dessa vem ajudar muito, porque aí pega a gente na estrada e a gente dá aquela paradinha para dar uma checada. Esse movimento é quase que único, porque é anual, inclusive pegou nós de surpresa. E é bom porque nós não temos quase tempo de estar parando para poder ir na cidade, no centro, para poder fazer os exames. Então esses movimentos ajudam bastante, ajudam bastante. Aproveita e já dá uma paradinha, já estica a perna um pouquinho, né? E faz os exames que precisa fazer, passa pelo médico, já sai mais ou menos sabendo como é que está a saúde. É um prazer para a gente fazer parte dessa equipe, porque é a primeira vez que a gente está sendo convidado pela Sereche para fazer esse evento. Houve o convite por parte deles, a empresa logo que incorporou e viu a necessidade, porque é preocupante a nossa saúde do nosso caminhoneiro. Porque trabalha muito, pouco tempo de parada e a Sereche se preocupa com isso, juntamente com a rede de Poços Machadão. E a gente veio apoiar, apoiar na medida do possível, com espaço, está dando um apoio para o pessoal, o palco. Estamos fazendo o primeiro da rede Machadão, que com certeza vai ser tradição aí. Leandro, é importante ressaltar que ali dentro também tem uma sala especial para os caminhoneiros. Como que é esse diferencial que você está trazendo para o município de Cacoal? Esse diferencial, na verdade, é para ele se sentir um pouco em casa, né? Porque você pode observar, você entra, você tem o computador para você mexer em alguma coisa que você queira, você tem o Wi-Fi, você tem uma Sky, você tem um espaço bacana, tem um cafezinho, tem um bolinho, tem um salgadinho ali o dia todo para ele. Então, a ideia é ele se sentir acolhido pela empresa. Estamos aí ajudando, né, numa parceria aqui com o Leandro, do Poços Machadão. Estamos aqui proporcionando um café da manhã para os nossos amigos caminhoneiros, né? Tivemos esse privilégio de recebê-los aqui e nada mais justo que a gente proporcionar para eles esse dia de café da manhã. Aqui é um dia de conscientização dos caminhoneiros, da importância de se cuidar, de cuidar da sua família e da importância de que tem a segurança deles como pessoas. Então, hoje, esse movimento aqui no Poços Machadão, a gente tem que parabenizar o Leandro por essa ação. Temos aqui uma missa celebrada em prol, orando em prol desses caminhoneiros que todo dia estão na estrada, todo dia estão correndo risco de vida. Então, é uma ação muito bacana do Poços Machadão. Há um novo empreendimento aqui no distrito do Riozinho. Cacoal ganha com isso, é a geração de emprego e só tem a ganhar as pessoas que aqui moram. Então, parabenizar mais uma vez, né, o Leandro por essa ação e por esse investimento e acreditar na cidade de Cacoal. Qual a mensagem, deputado, para esses guerreiros, até porque, tendo em vista que há dois dias atrás, uma grande tragédia aconteceu aqui entre o município de Cacoal e Presidente Médicos, qual a mensagem e reflexão que você deixa para esses profissionais hoje? Que quando o caminhoneiro sair de casa pela manhã, pela madrugada, ele pense na família que está deixando em casa, nos filhos, no colega da estrada que vem também. Sabemos que as estradas têm dificuldades, então que dirija com mais cuidado, dirija com mais atenção. E, acima de tudo, a vida não tem preço e, às vezes, não tem uma segunda oportunidade. Então, você que sai de casa de madrugada, dirija com atenção, dirija com amor, dirija com carinho e pense nas pessoas, na sua mãe, nos seus filhos, na esposa que estão esperando você na sua casa. Essa é a nossa mensagem para todos os caminhoneiros. Obrigado.